Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E nós vamos apresentar hoje mais uma rodada de previsões do modelo GFS, Sistema de Previsão Global do ENCEP, da NOA, para o intervalo de dias entre 6 e 19 de fevereiro de 2023. Os dados de entrada são do dia 6 de fevereiro de 2023. A precipitação acumulada expressa em milímetros é apresentada aqui na lateral. Vejam, região sul do Brasil persiste, continua com pouca chuva. Os acumulados mais significativos são no leste de Santa Catarina e poderão variar entre 5 e 35 milímetros aproximadamente. No entanto, chuvas localizadas em acumulados significativos poderão ocorrer na região. Dessa forma, entre os dias 6 e 12 de fevereiro, continua persistindo na região sul do Brasil o resfriamento intenso que foi observado nas águas superficiais do Oceano Pacífico na costa do Peru e do Equador nos últimos dois anos e meio, que fez com que, de setembro de 2020 para cá, grande parte da região, ou boa parte dela, registrasse chuva de normal a abaixo da média. Então, a chuva, entre o intervalo de 6 e 12 de fevereiro, ela continua muito irregular no sul do Brasil, e os acumulados piores, mais baixos, deverão ser registrados no Rio Grande do Sul. Região sudeste. Atenção toda especial aqui, para essa região do sul de Minas e também do Rio de Janeiro, que poderão registrar acumulados significativos de chuva nos próximos dias, que poderão variar entre 65 e 85 milímetros, assim como também parte do Triângulo Mineiro e norte de São Paulo. Essa região vem recebendo muita chuva desde o início do mês de janeiro, por conta principalmente da atuação de frentes frias e episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, que é justamente o sistema meteorológico que provoca chuva predominante tanto no sudeste quanto no centro-oeste do Brasil, e que se forma devido à interação entre a umidade da floresta amazônica e a umidade de frentes frias que atuam sobre a região. Então, muita chuva para essa região especificamente é esperada entre os dias 6 e 12 de fevereiro. Norte de Minas e norte do Espírito Santo com pouquíssima chuva e sobre o efeito de um vórtice ciclônico de altos níveis que está atualmente com núcleo no interior da Bahia, na região central da Bahia. Então, toda essa região aqui está sentindo os impactos da atuação de um VECAM que está transportando umidade de áreas de instabilidade associada a um azaca no sudeste para o interior do nordeste. Então, o Ceará, região de Fortaleza, entre os dias 6 e 12 de fevereiro deverá registrar chuvas significativas que poderão variar aí entre 65 e 85 milímetros. Norte do Piauí e do Maranhão também com muita chuva. Além disso, as demais áreas do estado do Ceará com chuvas significativas variando entre 25 e 55 milímetros dentro do intervalo entre 6 e 12 de fevereiro. Rio Grande do Norte tem uma melhora nos índices que poderão variar entre 25 e 35 milímetros. A Paraíba também tem uma ligeira melhora. Pernambuco ainda com pouquíssima chuva, um pouco de chuva apenas para o litoral. Alagoas, Sergipe, o estado da Bahia com a pouquíssima probabilidade de chuva ou com pouquíssima chuva estão sobre os efeitos do vórtice ciclônico, do olho do vórtice ciclônico que está atuando atualmente no estado da Bahia. Região Norte do Brasil, muita chuva. Nós vimos em vídeos anteriores que está atuando sobre o Nordeste, sobre a região Norte, uma onda planetária de energia com sinal negativo para chuva que desorganiza a convecção que é o fenômeno físico responsável pela formação de nuvens como nos nimbos. no entanto, é importante notar que a Zecite está atuando aqui na região Norte, no Norte da região, no Norte da região Norte do Brasil, transportando muita umidade e, juntamente com isso, a floresta amazônica injeta diariamente, através da evaporação, uma grande quantidade, uma quantidade fabulosa de vapor d'água na atmosfera da região Sul. Então, a interação entre a umidade da Zecite com a umidade da transpiração vegetal da floresta amazônica e também da evaporação dos rios caudulosos da região vai fazer com que, entre os dias 6 e 12, haja muita chuva, sem sombra de dúvida, em grande parte da região Norte do Brasil. Chuvas com potenciais, inclusive, para causar transtorno nas cidades da região. Centro-Oeste do Brasil, bons acumulados de chuva no Mato Grosso, no Norte do Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e assim por diante. Acumulados que devem variar entre 25 e 55 milímetros, entre os dias 6 e 12 de fevereiro. Agora, entre os dias 13 e 19, a chuva, ela diminui no Ceará, mas ainda tem acumulado os significativos, diminui no Piauí. No Maranhão, o Noroeste do estado, a previsão é de muita chuva, ali deve ser chuva associada à zona de convergência intertropical. e aqui, Norte de Minas, os acumulados melhoram um pouco, a expectativa de chuva é melhor e no Espírito Santo, os acumulados poderão variar entre 15 e 25 milímetros. Boa parte do interior do Nordeste deve continuar com pouca chuva. também isso aqui poderá ser consequência da atuação do VECAM também. A Bahia sem chuva, só o Oeste do estado é que deverá registrar chuva mais significativa. Os acumulados previstos por Rio Grande do Norte, para Paraíba, para Pernambuco, para Alagoas e para Sergipe, variam apenas entre 5 e 25 milímetros. Chuvas isoladas significativas podem ocorrer nesses estrados, dentro desse intervalo, entre 13 e 19, sim, mas na maioria das áreas da região deve prevalecer a previsão do modelo que é de pouca chuva para a região. A mesma área ali do Triângulo Mineiro, Norte de São Paulo, Sul de Minas e até o Rio de Janeiro continua com acumulados significativos de chuva. Lembrando que, conforme já frisamos, boa parte das chuvas que ocorrem ao longo do ano, principalmente do verão, no Sudeste e no Centro-Oeste, são provocados por episódios de zonas de convergência do Atlântico Sul. Quando tem uma laninha, como é o caso de agora, configurada na região central do Pacífico Equatorial, ocorrem mais episódios de zacas do que o normal no verão. E, consequentemente, desde 2020, do fim de 2020, quando se configurou o fenômeno climático e oceânico laninha, que o Sudeste especificamente sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e, em alguns momentos, no Rio de Janeiro, essas áreas vêm sofrendo com enchentes causadas principalmente por esses episódios de zona de convergência do Atlântico Sul, que ocorrem, repito, em quantidade acima do normal em anos de laninha. e o Sudeste é uma das regiões beneficiadas. Os índices aqui no centro-oeste do Brasil sobem significativamente entre os dias 13 e 19 de fevereiro. Muita chuva no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, principalmente, aqui na faixa sul de Goiás. Norte do Brasil, uma quantidade de chuva absurda. Mais uma vez, interação da umidade da Zecite com a umidade da floresta que deve provocar chuvas significativas e abundantes na região e na região sul do Brasil a atmosfera começa a responder às condições de aquecimento na região do Pacífico que fica na costa do Peru e do Equador. a chuva volta a aparecer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e no Paraná. Embora no Rio Grande do Sul os acumulados sejam menores e a chuva seja mais irregular, mas já é uma evolução para o cenário das chuvas no sul do Brasil e esse cenário deverá melhorar entre os dias 13 e 19 de fevereiro do corrente ano de 2023. então fizemos uma explanação para as chuvas no Brasil entre os dias 6 e 19 de fevereiro com base nos dados do modelo GFS da NOA. Se você gostou dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.